Bem-vindos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Gente, eu vou fazer um chazinho aqui e gostaria de que vocês acompanhassem, né? O chazinho de cidreira. Cidreira, esse aqui, quando a gente tá resfriado, ajuda que é uma maravilha, gente. Esse aqui, até a congestão nasal vai embora. É, já fizeram o teste? Aqui em casa eu faço sempre e funciona, viu? Mas não é só pra parte respiratória quem funciona não, né? Apesar de melhorar a parte respiratória e melhorar aí para quem sofre com problemas como asma, bronquite e sinusite, o chazinho de cidreira possui propriedades que vai relaxar as vias aéreas, facilitando a respiração. Embora também atua como expectorante, viu? Ajudando a eliminar aquele muco que alivia a congestão nasal, sendo ideal para períodos de gripe e resfriado. Também ajuda no controle aí, no combate à ansiedade e ao estresse. A cidreira, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que ela tem efeitos calmantes, né? Então, ela ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, problemas de insônia. Beber uma xícara desse chá aí uma hora antes de ir pra cama vai melhorar a qualidade do seu sono, reduzir a tensão acumulada durante o dia e você vai se sentir aí bem melhor. Também é um ótimo anti-inflamatório, porque ele possui essas propriedades, né? Então, ajuda a proteger o nosso organismo contra infecções e inflamações, especialmente aí no trato respiratório. E isso é muito útil para quem sofre com alergias, né? Alergias crônicas que ajudam a reduzir a inflamação e o agravamento dos sintomas. Você sabia que isso aqui também faz muito bem pra garganta, né? Se você tá sentindo dor de garganta. Isso aqui também alivia a tosse graças às suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Vai suavizar a sua garganta e vai reduzir a irritação das vias aéreas, facilitando a recuperação, né? Em caso aí de doenças respiratórias. Fortalece também o nosso sistema imunológico. Isso faz com que o nosso corpo, ele esteja mais preparado pra combater infecções como gripes, resfriados e outras infecções, né? O chá de cidreira, regularmente, ele ajuda a prevenir doenças, mantendo o nosso corpo protegido. Olha que maravilha, gente! Ainda também auxilia na digestão. Ela é muito conhecida por seus, é, suas propriedades digestivas, né? Outra coisa, alivia dor de cabeça e enxaqueca. Você é daquelas que sai tomando um comprimidozinho toda vez que você tá com dor de cabeça? Não faz isso não, amiga! Começa a tomar esse chazinho aqui, regularmente, que você vai ver. Vai dar uma diminuída aí, vai aí relaxar e ajudar a diminuir essa tensão aí do estresse, que muitas vezes são gatilhos, né? Pra esse tipo de dor. A preparação desse chazinho não tem segredo, é só você lavar muito bem as folhas. E aí, depois que você lavar, você vai colocar as folhinhas dentro da água fervente. Vai deixar por alguns segundos e pronto, gente! Tá pronto pra beber. Isso aqui é tão gostoso que dá vontade da gente tomar e logo um copo de 200ml de tão gostoso que é, tá bom? Já sabiam, gente? Ficou faltando alguma coisa que vocês sabem? Complementa o vídeo aí embaixo, deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o meu joinha! Tô indo, amiga! Até o próximo vídeo!